A argamassa para uso externo é diferente do uso interno, porque a argamassa para uso externo é trabalhada para suportar a variação de temperatura. Então, em um ambiente como esse aqui, você tem alta temperatura durante o dia, o sol incide sobre a cerâmica ou porcelanato durante o dia, e pode ocorrer pancadas de chuva à tarde, por exemplo, então dá aquele choque terno. A argamassa para uso externo já é preparada para suportar essa variação de temperatura, tanto na cerâmica como no porcelanato. Então, a recomendação que o grupo azulejista recomenda para você, consumidor ou profissional da área, é quando for fazer pis externo, se for cerâmica, argamassa para uso externo em cerâmica. Se for porcelanato, argamassa para porcelanato de uso externo, uso interno, uso externo, completamente diferente. Beleza, pessoal? E aqui, pessoal, o Davi está fazendo toda essa área externa aqui para a gente. Vou mostrar para vocês aqui, olha, o corredor está sendo feito com piso 60x60, um porcelanato 60x60. Vou dar uma girada aqui para vocês, um 360. É um porcelanato bom, excelente. O Davi está sentando aqui. Davi, como é que está o esquadro, como é que está a planicidade desse piso? Está legal, né? Está legal. A qualidade do piso, em questão de esquadro, a dimensão, o tamanho do piso está excelente. É legal, ótimo. Estamos usando argamassa apropriada para uso externo em porcelanato. Beleza, pessoal? Então, conto com vocês aí, no like, deixe o seu like no meu canal, entra no canal do Navi, deixe o like lá também e curtam, compartilhem as matérias e deixe o seu comentário. Um novo comentário se torna uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!